Sinto Que hoje ainda não é O dia certo Aquela força demora Quando estás perto Mas ver-te chegar Dá mais longa viagem Dizes vir para ficar Dizes não ser miragem Dá-me o que preciso Dá-me o teu sorriso Dá-me uma espada ao vento Dá-me todo o teu tempo Acordo e não estás lá Devia saber Sei que amanhã voltará Tudo a renascer É sabendo esperar Que não esqueces o momento O desejo de voltar Não é mais que um sentimento Dá-me o que preciso Dá-me o teu sorriso Dá-me uma espada ao vento Dá-me o teu sorriso Dá-me todo o teu tempo Dá-me o teu sorriso Dá-me o teu sorriso Dá-me uma espada ao vento Dá-me todo o teu tempo Dá-me o que preciso Dá-me o teu sorriso Dá-me uma espada ao vento Dá-me todo o teu tempo Dá-me todo o teuוח Dá-me todo o teuliness Dá-me todo o teu povo Dá-me todo o teu futuro O que é isso?